Agora uma boa dica para quem gosta de teatro. A peça Ricardo III, de Shakespeare, está no Sesc Consolação, em São Paulo. E a repórter polivalente Laís Duarte falava da chuva, agora está lá no Sesc Consolação. Boa tarde, Laís. Tem homenagem para João Ubaldo Ribeiro, é isso? Sim, Aldo. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Esse era um dos textos preferidos do escritor João Ubaldo Ribeiro. Quem conta? É uma amiga dele. Oi, Eugênia Tereza de Andrade, que é diretora do projeto Sete Leituras, Sete Autores, Sete Diretores. Boa tarde. Boa tarde. Por que Ricardo Teixeira, de Shakespeare, em homenagem a João Ubaldo? Ricardo III, em homenagem a João Ubaldo, porque era uma das peças que ele mais gostava. João Ubaldo dominava o inglês, estudou sempre inglês, traduziu o livro dele, o Sargento Getúlio, por inglês. E o ano passado, ele colaborava, ligando para mim e dando palpite, me explicando. Chegou até a dizer o telefone, uma parte do texto que é a mais importante, de cor. Mesmo eu não sabendo inglês, mas ele tem um vozeirão bonito. E esse projeto existe há oito anos. Este ano são sete pecados capitais. Eu pedi o SESC para retirar o pecado desse mês e eu prestar homenagem a esse grande escritor, que fomos amigos apenas 52 anos. Ok, muito obrigada pela participação. A apresentação é hoje, aqui no SESC Consolação, às sete e meia da noite. E o melhor, é de graça, basta chegar meia hora antes do espetáculo. Aldo. Obrigado, Laís, pelas informações.